Oi galera! Depois de vários rumores de que Ana Hickman estaria grávida, a própria apresentadora resolveu se pronunciar e contou toda a verdade. Ana Hickman gravou um vídeo especial em seu canal no YouTube e decidiu finalmente abrir um jogo sobre esse assunto. Mas, por que surgiram esses boatos de que Ana Hickman estaria grávida? Surgiram por causa do aumento de peso da apresentadora. Algumas pessoas perceberam que Ana Hickman está acima de seu peso normal e logo essa história de gravidez foi longe. Além disso, como ela começou um relacionamento recentemente com Edu Guedes e já vão casar, a teoria ficou ainda maior. Diante de tanta especulação, Ana Hickman confessou que sempre teve vontade mesmo de ter um segundo filho, desde que ela estava com o ex-marido que ela já pretendia ter outro filho. Mas ela disse que ele nunca quis que isso acontecesse e agora ela diz que Deus sabe o que faz. O tempo passou e esse sonho continuou existindo dentro dela. Porém, ela ainda não está grávida. Isso mesmo. Além de não estar grávida, esse assunto é delicado pra ela. Algumas palavras de Ana Hickman foram as seguintes. Abre aspas. Sim, eu tenho o sonho de ser mãe e ficar escutando isso o tempo todo, juro, dói e machuca. Por que eu começo a me cobrar que não está acontecendo? Eu não tenho nada de errado. Sou uma mulher saudável por esse ponto de vista de fertilidade. Meu companheiro também hoje é super saudável. Então, essa cobrança é muito chata. Fecha aspas. Ana Hickman contou que o motivo de ter ganhado alguns quilinhos não foi porque começou a comer muito, e sim porque está passando por muitos problemas, por muito estresse. E com isso, não tem o tempo que tinha antes pra se cuidar. Ana disse que seu harmônio do estresse está muito alto e isso influencia no peso. Por fim, a apresentadora contou que quando estiver grávida, não vai esconder do público. Ela disse, abre aspas. Quando eu tiver grávida, se Deus quiser um dia vai acontecer, vou ter esse presente de papai do céu, eu vou contar pra vocês. Fecha aspas. Deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Bye!